Me responde uma coisa, você também fica às vezes com dor de pescoço, dor nas costas fazendo seu home office porque o notebook fica virado ali pra baixo, tem que ficar com o pescoço assim, olhando pra baixo, volta, etc, e cansa um pouco? Eu comprei um suporte pra notebook, este cara aqui do lado, tá? Paguei os R$45,00 e eu achei ele bem legal, eu vou te mostrar hoje como ele funciona, ele é legal, ajustável, show de bola aí pra quem faz home office e precisa ajeitar essa parte ergonômica, tá bom? Meu nome é Bruno Suterro do canal Vamos Testar e hoje eu vou mostrar tudo sobre esse suporte, não é o único lugar que vende, mas ele é um dos lugares que vende, tá certo? Antes de eu mostrar o vídeo e todos os detalhes, já deixa o like pra esse vídeo chegar aí pra mais pessoas e sem mais delongas, um pouco importa e vamos testar. Fala pessoal, beleza? Eu comprei, então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona o apoiador notebook, tá? Aquele que eu mostrei no print que eu comprei pra vocês, lá que veio da compra e home office, lá da loja que eu comprei. Ele veio fechado, eu vou mostrar como é que monta todos os detalhes aqui e vou pôr no meu notebook pra mostrar como é que fica no final, aqui o notebook que eu tô trabalhando inclusive, tá bom? Então ele veio fechadinho assim, basicamente você vai abri-lo, só puxar pro lado, tá? Aí antes que você se perguntou, ele não trava? Ele vai travar na hora que você colocar o notebook em cima, tá? Ele vai ficar aberto, então você vai ajeitar a largura primeiro, largura, tá? Ajeitar a largura, pus aqui na mesa. Agora eu vou ajeitar a profundidade dele, então aqui tem os pezinhos e aqui tem o ladrilho, tá vendo? Tem uns trilhos, então eu vou colocar aqui, se eu quiser mais deitado e aqui desse lado também, tá? O ideal é que ele fique os dois iguais aqui, então sobrou três ladrilhos aqui, tá vendo? Ou sobrou cinco, enfim, como você preferir. Eu tô acostumado a usar com três, tá? Mas só pra mostrar aqui pra vocês como é que fica aí. Então ajeitei a largura. A largura eu sempre uso o máximo, tá? Pra notebook, eu prefiro, mas vai de pessoa pra pessoa. Se você tiver um notebook um pouco menor, o Chromebook, qualquer coisa assim, talvez a largura seja um pouco menor também. E aí você vai apoiar o notebook aqui. Antes de eu apoiar, só quero mostrar, opa, um detalhe importante aqui pra vocês. Deixa eu até ajeitar de novo. Aqui, ó, tem uma borrachinha antiaderente, tá? Pro notebook não escorregar. Então aqui, apesar de não estar travado aqui, né, pela largura, ou aqui que só tá travado pelo ladrilho, aqui tem uma borrachinha antiaderente que faz com que o notebook não escorregue pra baixo, tá? Então ele vai basicamente chegar e vai ficar aqui paradinho em perto. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que fica. Vou trazer eles pra cá, vou ajeitar aqui, vou pegar o notebook, agora aqui bonitinho, vou só arrastar, ele só se desmonta um pouquinho fácil, tá? Aqui no sentido do tipo de configuração que eu fiz, mas eu vou colocar aqui e pum, tá feito, tá? Pode agora mostrar a tela aqui, ó, pegou a tela, tô mexendo normal, tudo tranquilo, notebook tá travado, etc. Aqui, pelo menos pra mim, tá um ângulo bom pra digitar e ao mesmo tempo mexer no mouse aqui, tá? Se eu abrir um documento de Word aqui pelado qualquer, eu vou abrir um Word aqui só pra mostrar pra vocês, ó, eu consigo digitar tranquilamente e clicar também, nenhum problema nesse aspecto, tá? Se você quiser deixar mais baixo, você pega o ladrilho aqui de trás, opa, tira o notebook fora, né, faz por partes, em vez de fazer que nem eu fiz agora, por favor, né? E você pode deixar menos espaço, então vou colocar aqui dois, por exemplo, tá? E aí eu posso apoiar o notebook de volta aqui, tá? E aí ele fica mais deitadinho aqui, ó, tá vendo? Tá mais deitado, você pode digitar aqui. Aí vai te pensar uma pessoa, eu gosto um pouco mais dele mais alto pra deixar na minha divisão, por isso que eu uso naquela angulação anterior que eu mostrei pra vocês. Mas você pode deixar ele super alto, enfim, se você tiver um teclado de USB, você pode deixar ele mais alto que você puder e digitar aí embaixo, como você preferir. Mas ele é um produto bom, eu gostei bastante, ajuda bastante na ergonomia, aqui no conforto, pra poder trabalhar, tá? Então, ficou bem legal, o preço também ficou bem camarada, eu vou deixar o preço aí na descrição, com o link tudo certinho pra vocês, mas ele ficou bem legal e ajuda muito pra quem trabalha no home office, se precisa ajeitar aquelas coisinhas básicas, eu senti uma dorzinha das costas, pescoço, etc e tal, fechado? Pra finalizar o vídeo de hoje, fica a pergunta de sempre. Você gostou do vídeo? O conteúdo fez sentido pra você? Você gostou do suporte? Acha que ele foi bom? Tem outros melhores? O que você achou do vídeo? Se você gostou, não deixa de perder tempo, já deixa o like mais uma vez, o like de vocês é muito importante aqui pro vídeo. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com seus colegas, com todo mundo que você conhece, que faz home office, pessoal da sua família, etc, se você acha que esse conteúdo foi interessante, tá bom? E toque essa sineta aqui embaixo pra você poder se inscrever no canal e receber as notificações. Temos vídeos novos de segunda e sextas-feiras e os shorts das quartas-feiras ali pra poder dar uma quebrada numa informação um pouco mais rápida, tá bom? O canal tem dicas de curso grátis, aplicativo grátis, esses tipos de produtos, tem muita coisa legal ali, inteligência artificial, tem muita coisa bem legal pra vocês, tá bom? Além disso, vou deixar claro que os links de tudo que foi citado, do suporte, todos os detalhes estão na descrição, assim como os links das nossas mídias sociais, estão Instagram, Facebook, TikTok, etc, e tal. Tá tudo lá, se vocês puderem seguir a gente lá, agradeço mesmo. Se quiser seguir lá e mandar pergunta, inbox por lá, eu vou responder vocês com o maior prazer também, tá? Se você não quiser mandar por lá, deixa seu comentário aí na descrição, deixa sua opinião que eu também respondo por aqui, tá bom? Se você não entendeu, se você acha que ficou caro, deixa sua opinião, sua dúvida, que eu vou responder vocês com o maior prazer, fechado? Então, mais uma vez, agradeço que ficou até o final do vídeo, beijos e fui! Valeu!